Seguimos falando de milho, agora com destaque para o Mato Grosso. O E-mail, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, revisou o quadro de oferta e demanda do milho no Estado em relação à temporada atual 2017-2018. Trouxe mudança tanto para a oferta quanto a demanda, mudando, portanto, a expectativa de estoques no Estado. Em relação à oferta, houve ampliação significativa de 2,13% em relação à projeção apresentada no mês de dezembro, que foi o relatório anterior. A oferta de milho no Estado está agora projetada em 25,990,000 toneladas. Esse incremento tem a ver com a perspectiva de condições climáticas mais favoráveis para a segunda safra no Estado. Houve também revisão sobre a demanda do milho matogrossense. Um dos motivos que explica essa situação é o uso maior do milho para a produção do etanol. Vamos ver como é que ficou essa revisão de demanda. Nós temos aqui uma utilização em Mato Grosso de 25,890,000 toneladas do cereal. Uma alta de 2,6% frente ao relatório anterior, demanda para o milho de acordo com o IMEA. Ainda falando sobre a demanda, um outro motivo que trouxe para cima esse número foi a expectativa de embarques de milho do Estado. De acordo com o IMEA e o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária, os dados apontam para uma exportação, na atual temporada, de 15,680,000 toneladas. Um número que fica 0,6% acima da expectativa anterior apresentada em dezembro. Ora, com uma previsão de demanda contínua para o Estado, houve mudança na expectativa de estoques finais do milho por lá, que agora ficaram projetados pelo IMEA em apenas 100 mil toneladas. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para o centro-oeste do país, onde tem o desenvolvimento das lavouras de segunda safra. Quem traz as informações é Graziela Gonçalves. Grande parte das áreas produtoras de milho da região centro-oeste andaram recebendo algumas pancadas de chuva nesses últimos dias. A gente vê aqui na imagem de satélite nuvens ainda carregadas na maior parte dos três estados. Só que a umidade do solo só está mais elevada mesmo, principalmente entre o estado do Mato Grosso e o estado de Goiás. Já no estado do Mato Grosso do Sul, como a chuva foi muito mal distribuída e também teve baixos volumes acumulados, essa umidade do solo está um pouco menor. Ao longo dos próximos dias, ainda voltamos a ter um pouco mais de chuva por lá, recuperando aos poucos essa umidade. O acumulado deve chegar até os 30 milímetros. Já no estado do Mato Grosso, volta a chover de maneira mais significativa, principalmente nas áreas mais a oeste, onde o acumulado pode chegar até os 50 milímetros. Já no estado de Goiás, também continua chovendo, só que de maneira um pouco mais mal distribuída, e é principalmente nas áreas mais a oeste que recebe os maiores volumes acumulados. Agora, para o próximo período, que vai do dia 23 até o dia 27 de abril, a expectativa é que a chuva cesse sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Teremos maiores aberturas de sol e isso faz com que a umidade do solo volte a cair um pouco mais. Já entre o estado do Mato Grosso e o estado de Goiás, até chove, só que essa chuva vem com baixos volumes acumulados e de maneira mais mal distribuída. Agora, teremos o mês de maio iniciando ainda, com o tempo mais seco em grande parte da região centro-oeste. Isso porque a umidade da Amazônia já passa a influenciar menos nas chuvas que ocorrem sobre a região. A gente vê aqui que os acumulados mal devem passar dos 5 milímetros e as chuvas seguem muito mal distribuídas. Tchau!